Eu sou o quinto cavaleiro do apocalipse. Empunho em minhas mãos uma espada forjada e assim logo. Eu sou o quinto cavaleiro do apocalipse. Eu sou o quinto cavaleiro do apocalipse. César, meu número 666, pentagram Satanísticidade na gram, é como diagrama César, hipoteza, alguém, curva, de trumbo Primera-se e vem a bestia É uma outra sugestão, é uma questão agressiva É um comentário, é um comentário É um comentário, lembra-me, curva, lembra-me Porque lembra-me, 666, liczba, curva, você tem um comentário É um comentário, é um comentário, é um comentário Que explicase porque fez writes oscabos É um comentário pop blue É um comentário, é um comentário do ebook , é um comentário que tem a paular É um comentário, mas... Se eu visitar as base Tchau, 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 tchau. E aí